Eu sonhei com você ontem de manhã Só querendo lhe ver, hoje não vai dar não Índia da fronteira, morena primeira Canto pra que seja verdadeira essa canção Flor de laranjeira, caso você queira Eu me entrego nessa sexta-feira em tuas mãos Eu falei pra você coisas do coração Só pra não esquecer, toco esse violão Índia da fronteira, morena primeira Canto pra que seja verdadeira essa canção Flor de laranjeira, caso você queira Eu me entrego nessa sexta-feira em tuas mãos Índia da fronteira, morena primeira Canto pra que seja verdadeira essa canção Flor de laranjeira, caso você queira Eu me entrego nessa sexta-feira em tuas mãos 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 Eu me entrego nessa sexta-feira em tuas mãos